Deputado, qual o resultado da sua audiência e o café da manhã com a bancada do PPB com o Ministro da Saúde? Estou saindo agora do Ministério da Saúde, nessa audiência, no café da manhã, a convite do ministro para falar sobre as emendas nossas e sobre os recursos para o Estado, de cada Estado. E eu falando de Rondônia, falei das emendas individuais que faltam pagar, como exemplo de uma ressonância, uma tomografia em um raio-x, que é o Hospital Regional de Cacoal, onde Cacoal fica distante da capital, 500 quilômetros. A pessoa para fazer uma ressonância, uma tomografia, tem que andar aí 500 quilômetros. E que está faltando só o pagamento, só uma emenda de 3 milhões e 600, que eu coloquei via Estado, para o governo executar e que já estava tudo pronto para pagar, para fazer a licitação e já instalar ali em Cacoal, uma ressonância, uma tomografia e também um raio-x para atender a demanda ali de toda aquela região toda. E também falei das emendas que só foram colocadas da atenção básica para os municípios, também não foram pagas, são vários municípios que eu coloquei emenda que não foram pagas, são equipamentos para atender a atenção básica, os postos de saúde e aí os hospitais dos municípios. E falei também sobre o PAC, sobre os recursos da Funasa, que é onde as obras lá como Cerejeiras, Ministro Andreasa, Presidente Médio, Cacaolândia, Guajará Mirim, são obras que estão praticamente paralisando as obras por falta de pagamento. E são muito ruins para o município isso, para a população e para as empresas que estão ali, instaladas, executando essas obras com uma edição Deus de novembro, dezembro, sem receber. E que se essa empresa paralisar essa obra, tem que fazer demissão de funcionário, tem que pagar os fornecedores, tem que pagar o cargo, os impostos. Então isso é muito difícil e que ele desse uma solução. Ele me fez um compromisso que por esses oito dias vai me dar uma resposta do pagamento das minhas emendas individual e também das emendas dos recursos do PAC da Funasa. Então acho que foi uma relação de uma conversa boa com a bancada e esperamos que nós tivemos um resultado para atender a demanda do nosso estado de Rondônia.